Programa Fala Arraial Olá, quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2012 O Fala Arraial que está começando agora O destaque vai para o nosso amigo Ângelo, comerciante Que na semana passada esteve aqui comigo no Fala Arraial Que continua na peleja dele, né? O Ângelo está nas ruas de Alucar Colhendo assinaturas para o movimento manifesto contra a Prolagos E ele pode estar aí na sua rua Eu acho que você deve ajudá-lo, né? Porque esse problema do abastecimento em nossa cidade Está gravíssimo, né? Mais uma vez, lá na Rua do Sol, na Praia Grande A água parou de cair e até hoje nenhuma gotinha Última vez, domingo à noite Domingo para cá, nenhuma gota E para tomar banho, como é que a gente faz? Ah, isso não importa, né? O certo é que a gente tem que pagar a conta Para depois reclamar Não é bem assim mais não O Ângelo está provando isso O Ângelo está nas ruas colhendo essas assinaturas Para junto com a Câmara de Vereadores também Que já fez um documento e direcionou para Prolagos O Ângelo também está movendo uma outra ação Para chegar até o Ministério Público Isso mesmo, Ângelo Correndo atrás dos nossos direitos No Fala Real dessa quinta-feira também As notícias da cidade O Vini Pereira, nosso repórter, Fala o Filho Nas ruas de Arraial Trazendo as notícias Tudo aquilo que acontece na nossa cidade O Vini Pereira e o nosso cinegrafista Mais que fashion, Lucas Fiado Estão trazendo para a gente No programa de hoje Que eu tenho a honra de receber O professor, né? O cara é um talento, né? Um radialista Ele é apresentador, comentarista de futebol Apresentador de rock O cara conhece tudo de rock and roll E um amigo dessa população Um amigo do povo Esse é literalmente um amigo do povo Mestre Leandro França Uma honra recebê-lo aqui É isso, meu amigo É um prazer estar com você É um prazer estar com o amigo Telespectador da TV Arraial Uma saudação também ao Lucas O Vini Pereira Fazem parte desse time forte da TV Arraial Que já começou o ano A regação das mangas É verdade, né? Parabéns pela bela programação Que você leva ao nosso Telespectador em Arraial do Cargo Um abraço especial, boa tarde Olha, eu queria fazer um pedido a você, né? Eu queria que você começasse aqui Comigo esse Fala Arraial Fazendo a sua abertura do Região em Foco Que eu gosto muito Todo dia pelas manhãs aqui lá no rádio Lá em casa a gente liga E eu gosto muito de ouvir sua abertura Que é um privilégio A gente vai aprendendo sempre Um cara como você Por favor, a honra A bondade sua O ritmo é um pouquinho diferente Não tem problema Vamos lá Bota o dedo na tomada E sai girando informações aí Na região dos lagos Região em Foco Todo dia, de 11h15 a meio dia e meia De segunda a sexta Girando informação, notícia Participação popular Essa é a nossa missão de comunicação, né? Meu amigo Marcelo Cortes Região em Foco Notícia em Foco Prazer é meu Prazer é meu Galeno, Francisco Quando começou essa história sua com rádio? Primeira coisa, antes disso Você é carioca? Sim Como é que você conheceu Nossa terra amada, hein? Como é que você chegou até aqui? Pois é, Marcelo Eu desde pequeno Frequento a Réu do Cabo Aliás, dos lugares que eu conheço Não conheço muita coisa Não conheço muito o Brasil Mas dos lugares que eu conheço Região Sudeste Sul Também um pouco do Nordeste A Réu do Cabo não tem igual realmente É um lugar maravilhoso Desde pequeno Eu frequento a Réu do Cabo E aqui eu passei aquele colegial De 1992 até 1996 Aí falei Não vou me formar Vou pro Rio de Janeiro Porque na época ainda não tinha Aquele boom das universidades Hoje a gente vê até Umas universidades particulares Aqui pela região Por Cabo Frio Que abraçam O povo cabista também Aí fui pra lá pro Rio Me qualifiquei Fiz jornalismo Fiz alguns cursos de locução E trabalhei primeiramente Em rádio comunitária Trabalhando com música Com rock, né? Aí veio o jornalismo Na minha vida Pintou essa oportunidade Aqui na Rádio Ondas Em 2003 Foi quando eu botei a Malicuia E vim pra cá de vez Mas eu sempre tive a intenção Marcelo Quando eu saí daqui Saí porque eu precisei Me qualificar Não saí por opção Senão eu tinha ficado aqui A vida inteira Você tem uma relação Muito próxima ali Naquela região De Figueira e Monte Alto Também, né? É verdade Você é um menino lá Um protetor lá Da turma de Figueira e Monte Alto Essa rapaziada É muito querida Muito querida mesmo Lá eu me sinto à vontade Com os amigos Porque não existe aquela distância Muitas pessoas acham assim Ah não Você deve sentir isso também, né Marcelo? Pessoal da comunicação Pessoal mais afastado Estão do outro lado da tela Ou do outro lado do rádio Mas não existe isso Nós estamos todos iguais E a gente é do povo mesmo Mas quem faz questão disso? O região em foca Começou em 2003? Não Eu comecei na Rádio Ondas em 2003 Primeira participação Foi no programa Amaury e Valério Eu fazia reportagens De Arraial do Cabo No programa Amaury e Valério Fiquei lá por um tempo Precisei sair E a Rádio Ondas Apostou num outro programa Num programa um pouquinho mais Diferenciado Do programa Amaury e Valério O Amaury Ele tem as suas entrevistas Ele é casado com a televisão também Com uma co-irmã lá em Cabo Frio E o região em foco Tem uma veia mais popular A gente trabalha muito Com o contato da comunidade A gente chegou num ponto Nosso programa lá na Ondas Marcelo Cortes Que é a interatividade Ao nosso carro-chefe A gente quer aproximar Cada vez mais o público E cumprir com a nossa missão de imprensa Intermediar a população E as autoridades O região começou em que ano? O região em foco começou exatamente Três anos atrás Antes de começar o região em foco Eu já apresentava Onda Nervosa Todo domingo às sete da noite Ao vivo na Ondas FM Só que é voltado para o público de rock É música E aí eu fui pegando o ritmo Já para poder no ano seguinte Começar o programa região em foco Há três anos atrás Para ser preciso Ô Leandro, e como é que a sua relação Hoje, há três anos após Como é que o canal do programa com você Basicamente são as reclamações da população É o que movimenta o região? Sim, a gente trabalha muito com notícia Eu sou apaixonado também por esporte Inclusive estamos voltando com placados esportes Para o nosso telespectador da TV Arraial Ao lado do grande Verdade, nosso craque maior Nosso craque maior Novidades pintando por aí No que tange ao esporte também, Marcelo Cortes Então a gente traz notícia de esporte A gente traz notícias gerais Traz entretenimento Ontem entrevistei, por exemplo, músicos Músicos da região A gente dá espaço também É um espaço democrático Mas o grande filão é a reclamação popular Até porque a gente tem um bom respaldo Junto às prefeituras de toda a região Já que a gente abraça Cabo Frio Arraial, São Pedro, Araruama, Iguaba Rio das Ostras e por aí vai Como é que está essa relação com as prefeituras? Já estabeleceu o contato? Já está normal, já voltou normal Sim, sim A gente sabe que esse início de gestão É sempre aquele momento de arrumar a casa, Marcelo Passar a limpo muitas coisas Início de gestão em Cabo Frio São Pedro da Aldeia Mas a gente já pôde perceber Que nesses primeiros dias de 2013 A gente está no início ainda de janeiro As prefeituras chegaram com vontade E a gente sempre espera Acho que o bem-estar social do nosso ouvinte E telespectador é o principal objetivo Nesse período, Leandro, o que mais bate lá? Quais são as reclamações mais repetidas Ou mais contínuas lá no programa? Pois é, Marcelo Eu achei curioso você abrir o programa Falando sobre a questão das concessionárias Acho que é um grande problema Que a gente sofre hoje A questão do abastecimento de água As reclamações são constantes E são generalizadas Não são pontuais de um local exatamente A gente tem São Pedro da Aldeia Com o problema no abastecimento A gente tem Cabo Frio Arraial do Cabo também Principalmente o bairro Canaã sofre O bairro Baleia também tem sofrido Com a questão do abastecimento de água Acho que essa é a grande demanda A maior demanda da comunidade São as concessionárias Água, luz, transporte Quando você quer dizer salineira, prolagos e ampla Exatamente É mesmo Passando ali mais ou menos Basicamente é isso Exatamente, Marcelo Leandro, aí você sai da coisa do telejornalismo Telejornalismo, não Do jornalismo, da comunidade E aí você cai no rock'n'roll Sim, é verdade Domingo, todo domingo A gente tem um programa menos sóbrio Digamos assim Que é o rock'n'roll Às 7 da noite Tive o prazer de fazer aqui em Arraial do Cabo A festa de 3 anos da Onda Nervosa Lá estava a TV Arraial Oh, é verdade As suas lentes Vamos fazer esse ano? Sempre posicionadas Eu quero fazer esse ano também Vamos fazer no parque público? Com certeza 5 anos do programa Onda Nervosa A festa do 3º ano foi maravilhosa, Marcelo Porque a gente teve uma ação beneficente A gente fez uma entrada franca As bandas entenderam a causa solidária do evento Então a gente conseguiu arrecadar mantimentos Agasalhos E também alguns alimentos não perecíveis Em parceria com a assistência social aqui de Arraial Vamos solicitar lá o prefeito Aldinho O Chico lá de Catu Aldinho que agora também está Até integrando essa equipe lá com o Chico Para mandar um beijo lá para os dois Dupla Dinâmica É, no Facebook Falando que é o Batme Hobby Gostei, legal para cá Leva um beijo para vocês Vamos solicitar os caras lá Essa rapaziada é firme Eu gosto Solicitar o espaço lá no parque Fazer um movimento bacana Rock and roll Em Arraial do Cabo 5 anos de Onda Nervosa 5 anos 5 anos Na época a gente teve o apoio Da Superintendência da Juventude De Arraial do Cabo Também da Secretaria de Assistência Social A Prefeitura de Arraial do Cabo Contudo, Marcelo Cortez É uma prefeitura solícita Está sempre aberta A poder proporcionar evento E atração para a juventude Para combater a sociosidade Combater o que não leva lá Leandro, eu até não ia tocar no assunto Não, mas eu vinha para cá Agora há pouco Meu celular recebeu algumas ligações Uma moça me parou na rua Também para comentar Negócio de conta de luz De ampla Com a prefeitura de Arraial do Cabo Que parece que a prefeitura Teve o abastecimento cortado Não sei, né O fornecimento, perdão Foi cortado Eu não sei se isso é verdade ou não Eu só quero dizer uma coisa E deixar claro Primeiramente que essa opinião É do Marcelo Não representa a opinião Da TV Arraial Tá, gente É a opinião do Marcelo Que pode estar errada Mas é o meu modo de pensar Eu acho, sinceramente Que se isso é verdade Eu não sei os motivos Até acredito Que não é por falta de dinheiro Nem por uma vontade de pagar Porque há quatro anos atrás Quando eu gravava o primeiro café Com o prefeito O prefeito da sociedade Chegou me mostrando um documento Onde a prefeitura de Raul do Cabo Devia mais de 10 milhões Na época De contas atrasadas E ele estava disposto a negociar e pagar Então, sinceramente Dinheiro eu não acredito Até porque naquela época Não existia a Royalty Hoje existe E eu acho que a filosofia Não é essa de não pagar Não acredito mesmo Mas na minha opinião Eu Se tivesse um departamento jurídico Competente Eu dava uma banana Para a Ampla Eu acho uma vergonha O serviço que a Ampla Presta em Arral do Cabo Leandro Francis Um dos maiores comunicadores O cara que tem seu programa De segunda a sexta Você pode observar O número de ligações Você viu ele falando aqui Das concessionárias Eu dava uma banana É uma vergonha O nosso povo É pacífico demais A gente reclama muito Tem uma galera Que reclama muito Através do Facebook Se manifesta E pronto Meia dúzia só De pessoas Que se manifestam Através do Facebook Não consegue reunir um grupo O Ângelo está aí Há duas semanas Juntando Colhendo assinaturas Para montar um manifesto Para entrar contra a Prolagos No Ministério Público Para somar força A Câmara dos Vereadores Para tentar alguma coisa Então eu dava uma banana Para a Prolagos Mandava Para a Prolagos Perdão Para a Ampla Mandava o jurídico Entrar e processo Porque a gente está de saco Cheio de pagar a conta Tem que pagar a conta E o serviço E o serviço É de péssima qualidade O cachorro não pode Fazer xixi No poste Que acaba a luz E a ar do cabo É verdade A pipa ventou Movimentou Que acaba a luz E a ar do cabo Dá uma banana Entra com o processo Contra ele Isso é minha opinião Não estou justificando nada Só acho o seguinte É uma vergonha Então esse assunto Eu não sei Fui informado agora há pouco Mas eu queria só expressar Minha opinião E é essa mesmo Dava uma banana Da mesma forma Para a dona Prolagos A minha água acabou Domingo à noite A semana passada Eu pedi uma pipa Ninguém falou nada Não pediu pipa d'água Perdão Aquele caminhão Não é pipi De soltar não Ninguém me falou nada Tem que comprar pipa d'água Tem que pagar E tem que ficar No final do mês Pagar a conta Eu não posso reclamar Se eu pudesse Também não pagava nada A mesma coisa É a dona Salineiras Cobre o que quer E ninguém faz nada Meia dúzia de gato pingado Vai para o Facebook Fazer crítica Mas pronto Não consegue movimentar E quando eu falo Que é meia dúzia De gato pingado Não estou ofendendo eles não Estou falando Que a luta deles São solitárias Tá Eu acho que o nosso povo Tem que tomar vergonha Na cara mesmo Manifestar a nossa Insatisfação Quanto a essas concessionárias Essas prestadoras de serviço Não paguem Entre com processo Essa é a minha opinião Mas vamos mudar a França A você é estrela maior Até porque O nosso professor Gente Leandro França Aquele vozeirão Todos os dias Das manhãs De segunda a sexta Na região Lago 97.7 O pessoal vira e fala Depois Você também faz televisão O pessoal fala Você lembra o França Acontece muito Acontece E é engraçado Marcelo Porque a pessoa conhece A minha voz Então as vezes Imagina um cara forte Grandão Ou então mais velho Aí vê assim Poxa esse garoto Muito obrigado Pela parte que me toca É muito bom ser garoto Ainda Digamos Mas você vê que o cara É um dinamarquês mesmo Pode ser grande Mas é bonitão Para nada Gente boa Dá melhor qualidade França Falando em suas paixões Já falamos de jornalismo Já falamos de rock and roll Já falamos também Do Arraial do Cabo Porque eu sei que você tem Uma paixão danada Por essa cidade Você também tem uma outra paixão Você é Tigre Você é Criciúma Eu sou Criciúma Marcelo Acho que talvez O único torcedor Na região dos lagos Então acabo representando A torcida do Criciúma No Rio de Janeiro Sou torcedor mesmo Daquele de estádio Da arquibancada De levar a bandeira De me arriscar e tudo Ano passado Tive uma experiência Lá em Campinas Também Virei torcedor Nessa hora O jornalista Acho que até a ética Fica um pouco de lado Porque a gente xinga Juiz também Paixão é pelo futebol Mas também tem uma vantagem O fato de ser Criciúma Marcelo Faz com que eu possa Mexer com o Tricolor Com o Flamenguista Com o Vascaíno E com o Botafoguense Olha, como é que começou Essa paixão? Onde surgiu essa paixão? Ah, Marcelo É uma história um pouco Mais longa Eu nasci Fluminense Eu tenho que confessar Que o meu primeiro time Foi Fluminense Por imposição familiar Nasci Tricolor Só que aí Eu tinha um parente Na minha família Que era aquela asa negra Digamos assim E ele era Bangu Ele falou assim Vamos pro Bangu Vamos torcer pro Bangu E eu era moleque Assim, vamos Vamos pro Bangu Me deu camisa Me deu bandeira Me deu docinho Aquela Isso Você falou você Moleque Você tá quantos anos? Eu tenho 32 Então você tá falando Eu vi o time Eu vi o time ser campeão Da Copa do Brasil Aí fiquei mais motivado Aí quando eu completei 18 anos Minha primeira viagem No Interestadual Eu falei assim Vou pra Criciúma Aí minha mãe ficou assim Você é maluco? Você vai pra Criciúma Você não conhece ninguém Não sei o que Nem sabe chegar lá Não quero saber Tenho 18 anos Já posso viajar Vou Peguei a estrada Fui pra lá Primeiro hotel que eu vi Eu entrei Aí eu falei pro dono do hotel Rapaz, eu vim do Rio Vim ver a final do Campeonato Catarinense Que é Criciúma e Figueirense O cara falou assim Você é maluco Eu moro aqui a vida inteira Nasci aqui, sou Flamengo Como é que você vem do Rio E Criciúma? Aí eu, tudo bem Fiquei no hotel no primeiro dia No segundo dia Toco o interfone do hotel Falei assim Meu Deus, eu não fiz nada pra ninguém Ninguém me conhece na cidade Como é que estão me ligando pro hotel? Leandro, desce aqui Que tem uma equipe da RBS Pra fazer uma matéria contigo Aí a partida aí tudo começou Era a final do campeonato Eu conheci os jogadores Conheci o presidente Conheci o clube Entrei no campo vestido de mascote Vestido de tigre De helicóptero Viu o time ser campeão Daí volta olímpica Aí fiquei fanático, né Marcelo? Fiz até a tatuagem no braço aqui É, viu? Quero até a tatuagem Ele tá na pele Virou fanatismo Uma pena, eu não sei Eu acho que você já mandou isso Pra TV Arraial Essa cena sua no banco No entrando de tigre Lá no... É, essas cenas eu tenho De registro fotográfico É, e tem um negócio também Que você mostrou aqui No placar dos esportes No dia do acesso Esse foi no dia do acesso Quando o Criciúma pulou da terceira Pra segunda divisão Hoje tá na primeira Graças a Deus Feliz da vida Mas... Não, hoje tá na primeira Não, ela não começou, né? Não, ela não começou Tá na segunda e indo pra primeira, né? Não, já subiu Não Agora é começar, né? O melhor momento do Criciúma é esse, né? Deixa eu curtir um pouquinho, né? Estamos na Série A, digamos assim Mas pulando da terceira Pra segunda divisão Eu fiz uma filmagem em Macaé O Criciúma passou pelo Macaé Pra subir E a gente fez uma filmagem Foi um take interessante de imagem Porque na época A minha esposa tava filmando Ela tava no jogo lá comigo E ela filmou o exato momento Em que saiu o gol Foi uma avalanche de torcedores A torcida do Criciúma no Rio de Janeiro Também tava organizada lá Foi um barulho bacana Então, tá certo Emoção a flor da pele Vamos mostrar algumas imagens aqui Logo, daqui a pouquinho A gente vai mostrar umas imagens Aqui do Leandro França, né? Narrando futebol Que ele narra muitíssimo bem Você já viu o vazeirão do cara, né? O cara é bom pra caramba, né? A gente fica até quieto Ouvindo, aprendendo um bocado Mas agora eu queria, Leandro Convidar você Vou pedir pro Vini Ou pro Lucas Pra que ele solte pra gente A matéria, né? Com as imagens do Ângelo O Ângelo tá nas ruas Geraldo Cabo Colhendo Lembra do Ângelo? Semana passada Ele esteve aqui comigo Ele é um dos organizadores O manifesto ali da Prainha Onde estavam reunidos Pra colher assinaturas Pra entrar num processo, né? Encaminhar um documento De repúdio Contra a Prolagos Então agora eu vou pedir pro Lucas Soltar essas imagens Pra que a gente possa acompanhar E já começou aqui em Raul do Cabo A movimentação Para abertura de uma ação civil pública Contra a Prolagos Empresa que presta serviço Aqui pro município Na quarta-feira Eles passaram pelo bairro Canaã E também na rua Vilas Boas Muitos moradores assinaram E por mais que a Prolagos Já tenha respondido A todas as ligações As solicitações dos vereadores Essas assinaturas vão ser colhidas sim E segundo o próprio Ângelo A ação vai ser aberta Contra a Prolagos Atenção Arraial do Cabo Estamos em seu bairro Colhendo assinatura Para uma ação civil pública Contra a Prolagos Pela cobrança abusiva E o péssimo serviço prestado Pública contra a Prolagos Para fazer com que a Prolagos Venha respeitar a nossa população Esta ação é realização de Ângelo Quebragalho, Sadam Martins E vereador Serginho Contamos também com o apoio Da Câmara Municipal E das autoridades desta cidade Meu nome é Antônio da Caixa Sou proprietário aqui desta casa Aqui na rua Marcinho Dias 533 E todo ano é isso Na época do carnaval Nós ficamos sem água Desde o dia 1º de dezembro Deste ano Que não quero uma gota d'água Nós estamos aqui A Deus dará O que eu vou fazer? A Prolagos eu fui lá Mais de 10 vezes Por fim Eu não vou mais não Por quê? Vou ter um troço aqui Vou ter um infarto E vou morrer Então Deixa estar lá Eu me invado sempre Da água do poço Graças a Deus A água é muito boa Entende? É que me sustenta Em todo esse período Vinícius Pereira De Raul do Cabo Para o programa Fala Raial Eu sou a Leandro E esse é um problema Recorrente aqui Na nossa cidade É a mesma coisa É a ampla E a mesma coisa É a população Reclamando da Salineiro E isso vai se repetindo Vai se repetindo E a informação É sempre a mesma Você tem que pagar Para depois recorrer Então olha Nota de repúdio Tamo junto Espero que isso Seja uma manifestação Contra o que está acontecendo Na prefeitura E sobre a tutela Da gestão pública Do municipal Aqui do prefeito Eu espero que seja Uma banana mesmo Para a dona ampla Que ela melhore o serviço Eu volto a falar É a minha opinião Posso estar errado Mas ainda assim Tenho o direito De manifestar essa opinião Se eu tivesse O jurídico competente Eu faria a mesma coisa Não pagava Tem que ser feita Alguma coisa A mesma coisa É a Próbulacos E a mesma coisa É a Salineira O certo é que Não dá mais Para ser tratado Com esse descaso Que o povo O Diarral do Cabo É tratado Todo o tempo Nessa cidade É uma vergonha mesmo Leandro França Você está vendo aí Pois é Bacana a manifestação Do Ângelo Curioso O Ângelo está de parabéns Acho que a mobilização É a palavra-chave Nessa questão Mas o engraçado É a Pró-Lagos Responsabilizando a Ampla Pelos problemas No abastecimento de água Tem um jogo de empurra Nisso aí Que a gente pode observar É verdade sim Inclusive depois Eu vou pedir para Já Vamos mostrar Vamos mostrar Você tem essa O Leandro citou bem isso Tem essa nota aí Gente Da 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 Ampla Está aparecendo na imagem Pode falar Você pode continuar Pois é Na falta de energia elétrica Aí compromete Abastecimento de água Na região dos lagos Uma nota passada Pela Pró-Lagos Realmente esse problema É grave Marcelo A Pró-Lagos Está responsabilizando A Ampla Na dificuldade No abastecimento Interrupção de energia elétrica Acabou comprometendo A questão da adutora Eu estou tendo um problema Particular com a Ampla Inclusive queria Que se visse de alerta Marcelo Para o telespectador Da TV Arraial Se você for viajar Amigo telespectador Não deixe nenhum aparelho Na tomada Eu perdi uma televisão Que eu viajei Quando eu voltei Ela estava com a placa Carbonizada Aí ontem mesmo Saiu o laudo 450 reais Só para consertar Estou pedindo Ressarcimento a Ampla Eu acho que o consumidor Deve fazer a mesma coisa Deve fazer valer o seu direito E o que a Ampla fala Para você A Ampla Ela está sinalizando Que realmente Vai fazer o ressarcimento Pediu a emissão De um laudo Com diversos dados Carimbo Do técnico Do som A placa O custo da mão de obra Só faltou pedir O time sanguíneo E o time de futebol Do técnico Mas eu tenho que cobrar É o nosso direito Isso Fica sem televisão E isso é o trato Com uma pessoa da imprensa Imagina um cidadão Também que tenha dificuldade Talvez não tenha essa entrada Junto à empresa Como que deve estar penando Então fica essa dica Vai viajar Tira os aparelhos da tomada Não caia no mesmo erro Que eu cometi Mestre Leandro França Que convive Com esses depoimentos Com essas reclamações Todos os dias De segunda a sexta Durante três anos Então isso é para você Eu vou chamar o intervalo E na volta Eu converso o mágico Leandro França E aí vamos saber As notícias Geraldo Cabo Com o Vini Pereira O nosso repórter Faro Fino E o nosso cinegrafista Mágico que fecha Adam Lambert Dois minutos A gente está retornando Programa Fala Arraial Dudu, ex-Vasco Filho de Ailton Alberig E Maria da Silva Barreto Alberig Dudu, craque Que encantou a todos Na década de 80 Nasceu em Arraial do Cabo Iniciou sua carreira No juvenil do Vasco da Gama Onde atuou durante seis anos Entre juvenil e profissional Em sua carreira Teve passagens de destaque Na seleção brasileira Que disputou o pré-olímpico Na Colômbia Também na seleção Disputando o torneio De Toulon na França 1980 Defendeu o Belenenses Clube de Portugal De 87 a 90 Seleção brasileira principal Eliminatórios do Mundial De 82 Dudu Independente do sucesso E do brilho dos holofotes Nunca esqueceu Dos seus amigos de infância Nem de sua terra natal No auge de sua carreira Sempre escolheu Arraial do Cabo Para comemorar As suas vitórias Por tudo isso Dudu Ou Carlinhos de Gazosa É um filho da nossa terra O Centro Cultural Manuel Camargo Fundado na década de 70 Pela pesquisadora Amena Maial Conhecido em toda A região dos lagos Tem produções De eventos artísticos E da preservação Da cultura popular cabista No andar térreo De suas dependências Estão a sala Amena Maial Onde fica o acervo Definitivo do Centro Cultural A Biblioteca Municipal O Anfiteatro E o Museu Regional Castorina Rodrigues Martins E no segundo andar Onde ficava a biblioteca Agora são realizadas aulas de dança Teatro Força criativa Dos artistas e artesãos locais Com exposições mensais Os projetos culturais Ocorrem simultaneamente Mostrando a diversidade Dessas ações Centro Cultural Manuel Camargo Um patrimônio Da nossa cultura Programa Fala Arraial Voltando Fala Arraial Nesta quinta-feira Lembrando que Esta semana Tem estreia Brausileiro É isso mesmo Você entendeu errado? Brausileiro Com o Rafael Piz Um grande amigo Que mora na Austrália E está trazendo As novidades Da comunidade brasileira Que mora No outro continente Isso mesmo Você vai conhecer Um pouco da Austrália Aqui em Al do Cabo Com esse programa Brausileiro Muito legal Estreando aí Acho que é amanhã Sexta-feira É isso Lucas? Sexta-feira Estreia do Brausileiro Que horas? Dezenove horas? Que horas? Ah Eu acho que é dezenove horas Às dezenove horas Isso mesmo Tem Brausileiro E vai ter mais novidades Aí na nossa programação Em breve Estarei aí Olha aí Chamando atenção Para o Brausileiro Vamos ter novidades ainda Estou tentando finalizar Mais um programinha Bem bacana Vini Tem como soltar o VTzinho Do Brausileiro Para a gente acompanhar Aqui na programação Vamos soltar? É Lucas que está no controle Perdão, perdão Lucas Fialho Soltando o VT Do Brausileiro Para a gente acompanhar Essa estreia Que começa aqui Sexta-feira Às dezenove horas Como brasileiro Eu gostaria de ver Um pouco mais A integração Da comunidade brasileira Aqui na Austrália O que eu gostaria de ver? Eu sinto um pouco de falta De ver o dia a dia das pessoas Eu gosto de reality Eu acho que reality É uma coisa que todo mundo gosta Na verdade De espionar um pouco Da vida alheia Eu gostaria de ver Críticas culturais Tanto quanto do Brasil E da Austrália Como brasileira Eu gostaria de ver O que os brasileiros Estão fazendo na Austrália O que os brasileiros Estão fazendo Para mudar essa situação Na Austrália O que eu gostaria de assistir É futebol Gostaria de ver Alguns eventos sociais Gostaria de ver A comunidade brasileira Crescendo como um todo E como a gente Muita gente está no Brasil E não veio para a Austrália Ou nunca morou fora Tem essa curiosidade também Então a minha curiosidade É de saber o dia a dia das pessoas Como trabalha Derrubando coisa Porque não é fácil A gente tem ali Dia a dia pesado O pessoal estuda Gostaria de ver Dicas de entretenimento Baladas Teatro Programas de graça Coisas diferentes Do dia a dia Que a gente pode fazer Com muito Ou com pouco Ou com nada de dinheiro Eu gostaria de ver Um pouquinho mais Da cultura brasileira Na Austrália Eu, Leandro França Gostaria muito De ver um canguru Nas areias da Praia Grande 13 horas Um dia Muito quente Mas ele pulando Aquela areia Perfeita Tive esse negócio Legal, né? É uma pergunta Muito extensa Essa pergunta O que você quer ver Na televisão, né? Mas a TV Arraial Marcelo Está de parabéns Como eu já disse anteriormente O empenho e a dedicação Dessa rapaziada Que te acompanha também Uma programação Bem interessante Bem diversificada Para levar o que há de melhor Essa TV que mostra a gente Na nossa terra Literalmente E está até agora De outras terras também Pois é Internacionalizou, hein Marcelo E em breve Também tem estreia aqui, né? Placar dos esportes voltando Placar dos esportes voltando Faz a propaganda aí Pois é, Marcelo No ano passado A gente teve um ano Muito atribulado Foi ano de eleição Foi um ano de muita correria Até para a gente Que trabalha com comunicação Mas o placar dos esportes Está voltando aí Comigo, Leandro França E com o Dudu Eu tenho o maior orgulho De fazer parte da TV Arraial Canal 4 também, Marcelo Orgulho é nosso Tem dois cracaços desse aqui, né? Muito bacana Leandro França Vamos conversar um pouco mais Vamos solicitar Algumas notícias de Arraial Vamos Vamos ficar bem informado Acho que você é o cara Mais bem informado Que eu conheço na região Então eu vou fazer o seguinte Vou trazer um cara também Que é informação em pessoa Talento puro Eu digo que é o melhor repórter De toda a região dos lagos Nosso Vini Pereira O nosso repórter Falo Fino Com as notícias de Arraial do Cabo Olá, Marcelo Uma boa tarde para você Que acompanha o programa Fala Arraial Nessa tarde de quinta-feira E eu começo falando sobre esportes Olha só Pessoal aqui de Arraial do Cabo As meninas do vôlei Subiram no pódio Do primeiro campeonato de verão Que aconteceu lá em Iguaba Grande A dupla Carol Martins E Juliana Feliciano Conquistou o terceiro lugar Já o quarto lugar Ficou por conta da dupla Kate Alessandra E Jéssica Guimarães No próximo sábado Dia 19 Na etapa masculina Os meninos de Arraial do Cabo Disputarão também O lugar no pódio São eles As duplas Pedro Henrique E Fernando Moura E Marcelo Trindade E Flávio Barbosa As equipes Também irão disputar Os torneios De São Pedro da Aldeia Cabo Frio E Macaé E falando sobre O plantão policial A gente viu que Essa semana Foram presos Três jovens Em uma casa No Beco do Badejo Lá no bairro do sítio Esses três jovens Foram transferidos Na tarde Dessa quarta-feira Para o presídio De Bangu No Rio de Janeiro Eles saíram Pela porta lateral Da 132 DP Foram encaminhados Todos Para um carro Da polícia civil Os familiares E amigos Acompanhavam Do lado de fora Da 132 DP Toda a movimentação E a gente vai falar Agora um pouquinho Sobre cultura Tem um projeto Pescando talentos Aquele que é realizado Aqui em Rio do Cabo Lá no Centro Cultural Manuel Camargo Então As inscrições Já haviam se encerrado Mas foram prorrogadas Exatamente O pessoal está recebendo Inscrições No próprio Centro Cultural Até amanhã Sexta-feira Então se você quiser participar Leve seus documentos Pessoais Até o local E faça a sua inscrição Vários cursos São oferecidos Pela direção de cultura Aqui do município De Rio do Cabo Entre eles Discurso de violino Piano Canto E muitos outros O Centro Cultural Manuel Camargo Fica ali Ao lado da Prefeitura E falando um pouquinho De festa Nós queremos lembrar Para você que está Acompanhando o programa Fala Arraial Que no sábado Dia 19 Tem Edmota No Verão Musical Na Praça do Cova A partir das 21 horas E lembrando também Que vai ter muita festa A partir da próxima semana Porque no dia 24 Começa o Arraial Gospel De graça No Estádio Barcelão Grande abraço Para você Voltamos ao estúdio Marcelo Nosso repórter Faro Fino Mais uma vez Aglientando O Fala Arraial Dessa quinta-feira O talento mesmo Você está acompanhando Esses shows Que está acontecendo Aí na nossa cidade Pois é Marcelo São atrações gratuitas O que é principal E o Arraial Gospel Também já vem se tornando Uma marca da cidade Um grande festival Acho que já se consolidou aqui E é um público diferenciado E os shows também A gente vê Os shows diferentes Para tentar nivelar bem O turismo de Arraial do Cabo Não é aquele show Oba-oba São shows de qualidade Nomes da MPB Coisa boa para o turista E também para o morador De Arraial do Cabo principalmente Você gosta de Edmota? Ou não faz muito a sua linha? Não, não faz muito a minha praia não Não faz muito a minha praia não Sei, reconheço o talento Dele como músico Mas não é bem o meu estilo Que eu ouço em casa Não ouço uma coisa Mais pauleira em casa Leandro, você acompanhou Os quatro primeiros anos Aqui do Fernandinho A gente se reelege Então você já está bem Inserido E um conhecedor Dos programas Da nossa cidade E como é que está Cabo Frio agora? O Alain lutou tanto Para conquistar Essa vitória Em Cabo Frio Depois que venceu Nas Jurnas Teve que conquistar Novamente Essa vitória Nos tribunais Como é que está a atmosfera De Cabo Frio? Como está o povo? É Marcelo A gente vivencia muito Arraial do Cabo Amigo telespectador Da TV Arraial também Mas não pode se desligar Do que aconteceu Em Cabo Frio Especialmente Porque a eleição Só foi definida Meses depois Da votação Já foi o tempo Marcelo Em que a gente Botava o nosso voto Na urna Saiu o resultado E a questão Já estaria definida Judicializaram As eleições Isso complicou Também A questão De transição Entre o governo Do Marquinho Mendes E o governo Olair Corrê Mas a expectativa É muito grande Marcelo Cortez Eu que moro Hoje Eu sou radicado Em Cabo Frio Em breve Estarei morando Em Arraial do Cabo Meu objetivo de vida É esse Estou preparando O meu cantinho Aqui em Arraial do Cabo Para poder vir também Mas quem chega A Cabo Frio Por exemplo Agora nessa época De final de ano Acha que a gente está Em 2017 2018 Porque é todo dia Uma queima de fogos Todo dia um show Uma cidade mais alegre Sem dúvida O que o cidadão Cabo Friense Deve Atentar É que a prefeitura Não deve ser O cabide de emprego Né Marcelo A gente está vendo Muita dificuldade Especialmente Dos novos gestores Em cada secretaria Em cada pasta Para poder alocar O seu pessoal E o ideal É que se coloque Pessoas capacitadas Pessoas de confiança São importantes Mas a capacitação É fundamental Não adianta você Nomear uma pessoa Pelos seus belos olhos Ou então Porque é parceiro Ou então Porque esteve sempre junto Tem que ser pessoas capacitadas Para que a cidade Possa sair ganhando A gente tem que pensar De uma visão mais macro Não de uma visão individual E Leandro O que você acha Dessa coisa Das festas 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 Estão direcionando A mesma Será que essa preocupação De comemorações De demonstrar alegria Que a cidade está diferente Essa preocupação Está voltada Só muito Para as festividades E o outro lado Está existindo Esse cuidado Também Estão tendo cuidado Com a saúde Com a segurança Com a limpeza Da cidade Cabo Frio Está bem cuidado Ou estão esquecendo Esse lado Só para focar Nessa coisa De chamariz Para o turista Porque o turista Que vem de fora Que é alegria Mas o turista Que mora na cidade Aquele da labuta Que acorda Às três horas da manhã Para ir para o trabalho Para correr atrás O morador De Cabo Frio Será que ele está curtindo Isso Essa coisa De esbanjar Grana Para tudo quanto é lado Cabo Frio Tem muito dinheiro E sabe que tem Mas será que tem tanto Para todo dia Ter um grande show Eu não vejo isso No Rio de Janeiro Não vejo isso em São Paulo Não vejo isso em Brasília E vou parar por aqui Não vejo Mas aqui Cabo Frio Todo dia Tem um super show Está podendo assim mesmo Bem pontuado Marcelo Eu acho que é uma questão De estratégia realmente Existem muitas deficiências Na infraestrutura De Cabo Frio Eu acho que a questão Do trânsito É uma questão crônica Da cidade Existem sinais fechados E com essa época do ano A gente tem uma demanda Muito grande De turistas na cidade É muito carro Por toda Cabo Frio O amigo de Arraial do Cabo Está acompanhando a TV Arraial Marcelo Tenha uma noção disso Porque especialmente Finais de semana Sábado Domingo E até mesmo sexta-feira Essa turma vem toda Para Arraial do Cabo Não tem praias mais bonitas Que de Arraial do Cabo Então a gente encara Engarrafamento A gente encara Estacionamento irregular Entendeu E não são problemas Exclusivos de Arraial do Cabo Cabo Frio No tempo de transição Entre os governos A Laír Corrêa A impressão que se dá É de que ele Colocou Nas funções Pessoas que estavam Próximas dele Para que todo mundo Todo mundo está Com a intenção De somar Talvez não sejam Pessoas que vão Ficar locadas Nessas pastas Mas são pessoas Que estão a fim De somar E eu acho que isso aí Vai se definindo Com o tempo Mas a prefeitura Já está tendo problemas De Cabo Frio Marcelo Cortes Porque as pessoas Estão indo atrás Do seu vereador Do seu secretário Do seu padrinho Digamos assim Para que? Para procurar um emprego Para procurar Quer se encaixar Quer se encaixar Na prefeitura E a gente acha Que a solução É que a prefeitura Traga empresas Tem que gerar emprego De outra forma Não pode a população Ficar dependendo Da prefeitura Para ter um certo emprego É, eu fico muito preocupado Porque eu estou vendo Assim uma comemoração Igual você falou Teórica Lá em casa Fala assim Pô, espera que está Tendo trovão Não é comemoração E Cabo Frio É isso mesmo Teórica que a gente Consegue ver daqui É uma loucura Cabo Frio Todo dia tem um grande show E esse mês ainda tem O Cabo Folia Sim, amanhã tem show lá também Amanhã tem Sambô Na Praia do Forte Blitz No sábado também São dois grandes shows Eu acho que tem mais shows Do que o Rock in Rio Só dá Cabo Frio Não sei se a coisa Está para isso Mas Eu até acho Que deveria focar Isso Distribuir essa quantidade De shows Durante o ano Mas como eu sou Fãzão de carteirinha Do Alaí Acho ele Compretente Pra caramba A Bessa Acho que ele está Sabendo que Se ele pode Ou não Espero que dê Super certo Lá ele lutou muito E eu gosto muito De Cabo Frio E torço Para que tudo dê certo Voltamos a Raial do Cabo Que é o nosso palco maior E falando em palco maior Eu vou pedir Para o Vini Do Lucas Soltar As imagens Do vídeo Que o Leandro França Nos enviou Para a gente mostrar No Fala Real De hoje Solta para a gente Adam Lambert Olá amigo É decisão Beira Mar E Novo Arraial Quem vai chegar A grande final Você vai saber agora Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Eu Leandro França Na narração Com os comentários Do Dudu do Vasco Do Anderson Guerreiro E as imagens Do Gabriel Lopes Iniciamos agora Nossa transmissão Aqui direto Do estádio Barcelão O agradável Manhã de domingo Já o meu lado esquerdo O Anderson Guerreiro Devidamente posicionado Para dar seus pitacos iniciais Bom dia Anderson Bom dia Leandro Estamos aqui Para poder presenciar Um clássico Que a gente tem aqui Já um confronto De vários campeonatos Onde as equipes Se rivalizam bastante E vamos aguardar aí Um jogo pegado E tudo Valendo classificação Para a final do campeonato Pois é As duas equipes Na fase classificatória Empataram Empataram também No primeiro jogo Da semifinal E agora é o Tiratema Quem chega a decisão Beira Mar Ou Novo Arraial Você vai ficar sabendo agora E o público Já está chegando Equipe Vibração É emoção Do início ao fim Muito bom dia Amigo telespectador Estamos acompanhando Semifinal Campeonato de Futebol Amador Da Maçambaba Em 2012 Uma transmissão exclusiva Da equipe Vibração Para você As emoções Do confronto Entre Novo Arraial E Beira Mar Válido pela fase De semifinal Dessa competição Tradicional competição Que envolve clubes Da cidade cabista Você amigo Acompanhando a nossa transmissão Obrigado pelo carinho Eu sou Leandro França Na narração Com imagens do Gabriel Lopes E os comentários De Anderson Guerreiro E Dudu Dudu Vasco Já aqui conosco Diretamente do estádio Municipal Barcelão Agradável manhã De domingo Em Arraial do Cabo O Leandro E que experiência bacana Isso quer dizer Que até agora Qualquer evento Aqui na região Com futebol Futebol de salão Qual é um evento esportivo Aqui que era contratado A equipe Vibração É só entrar em contato Com vocês? Sem dúvida Marcelo Tem dois anos Que eu resolvi Me aventurar Na narração esportiva Na narração de futebol Do futsal No futebol de areia Também Lá por uma TV Co-irmã De Cabo Frio Cabo Frio TV Canal 10 Fazendo municipal Fazendo campeonato estadual De futsal Ano passado A gente fez algumas viagens E isso aí Ensejou que a gente Montasse a equipe Vibração do esporte Com o Anderson Guerreiro Que é um brilhante comentarista O Dudu do Vasco Que dispensa apresentações E o Gabriel Lopes Cameraman Que trabalha também Na parte de edição Além da criação das imagens A gente está acompanhando O jogo que vimos No ano passado Direto do Barcelão Aliás As dependências do Barcelão São ótimas Para uma equipe de transmissão É um ginásio Que tem uma arquibancada Praticamente vertical Então a gente tem Uma boa tomada De imagens Aí os jogos Do campeonato de futebol Amador da Maçambaba Que também é uma competição Já tradicional Na cidade Já existe há muitos anos Promovida pelo Epitácio Norte E pela associação De Monte Alto Associação Comunitária De Monte Alto E o pessoal E o pessoal participa Marcelo Se a gente conseguir ver Mais a frente Nas imagens O pessoal Arquibancada Fazendo barulho Turma Participa aí O jogo entre Beira Mar E Novo Arraial Acabou que esse jogo aí O Beira Mar Levou a melhor E passou para a decisão E a equipe Vibração do Esporte Está aí justamente A disposição Dos organizadores De campeonatos Para que a gente possa Registrar Acho que isso é um documento Interessante Não só para a organização Do campeonato Mas os próprios jogadores Os atletas Os treinadores Todo mundo quer ter uma cópia Da partida em casa Para poder ver O seu jogo narrado O seu gol narrado Com narração Com replay E com tudo mais O Leandro E ele é de bom nível Futebol Sim, o futebol é de bom nível A gente cobre o futebol Amador em Cabo Frio Também em Arraial do Cabo Também A gente observa Muitos atletas Que disputam Essas duas competições Então alguns acabam Já se tornando conhecidos Da nossa equipe de transmissão Quando a gente vai lá embaixo Faz uma reportagem com eles Eles já até nos reconhecem A gente está aí Justamente para isso Para poder cobrir Mostrar para o telespectador Até mesmo para quem Quer a cópia do DVD As partidas de futebol Região dos Lagos Adentro O Leandro O gramado está castigado Hava coco isso aí Pois é Marcelo Eu ia até te chamar Para a gente jogar Uma partidinha lá Mas acho que a gente Vai precisar De um equipamento especial Está feia a coisa lá Que coisa O gramado está muito feio Isso foi ano passado No final do ano passado Exatamente O estádio de Arraial do Cabo Marcelo Inclusive aproveito em sejo Para poder fazer um apelo A gente vê aí Que semana a primeira divisão Do Campeonato Carioca Equipes como Aldax Onde está o Apolo Onde é que está a identidade De Arraial do Cabo Marcelo Você sabia que na terceira divisão Do Campeonato Carioca Tem um time chamado Arraial do Cabo Esse time Não tem atletas da cidade Não treina aqui E vai mandar as partidas Esse ano Lá no campo de São Cristóvão Lá em Figueira de Mello Como é possível isso? Um time que leva o nome da cidade Não tem qualquer identificação Com o município O que é essa reflexão Esse registro Mistério Eu não entendo também não Eu sei que Eu sempre recebo notícia No Google Falando do time de futebol De Arraial do Cabo Mas eu não sei Se existe uma franquia Se vende o nome do time Se ele pode explorar Eu não sei como é que funciona isso Mas é o certo Inclusive teve recentemente Um time na primeira divisão Do Campeonato Brasileiro Que também fazia uso disso Que era aquele Barueri Um ano era Barueri No outro ele era Paulista De Arraial O nome aí Vai mudando Eu não sei Não entendo muito certo não Time itinerante É verdade Leandro outra coisa Como é que é Os bastidores desses jogos O Paul Cove Racha real Olha Marzela É cada experiência Eu já vi a agressão A bandeirinha A agressão a juízes E isso aí É claro que a gente Na hora que a gente está transmitindo A gente prega a paz A bandeira Mas isso deixa a transmissão apimentada Isso traz emoção Para o telespectador Já lavou o fute Já vazou Nunca sobrou para mim Pelo menos por enquanto Eu espero que nem sobe Mas não é fácil não Marcelo Porque é amador Justamente amador Então às vezes as pessoas Não respeitam a hierarquia do árbitro O que a gente é claro repudia Mas isso traz emoção Para a transmissão Não tem outra experiência Eu queria que você contasse Para nós moradores dessa cidade Tudo é um tremendo De um máscara O cara é mascarado Para caramba Só porque ele jogou no Vasco Seleção Brasileira Talvez tenha sido o maior jogador Talvez não O jogador profissional Foi disparado O maior jogador profissional Da cidade A aula do carro Mas o cara é uma máscara Ele gosta de botar pilha É verdade que ele fica pedindo Água mineral Perrier para narração É verdade Que ele faz Cheio de exigência Ele pede acho que É 10 ou 15 toalhas Egípcias Para ele molhar E lavar o rosto É verdade isso mesmo Tem que ter Um camarim especial Para o Dudu Tem é Mas ele é um grande amigo O Dudu do Vasco Inclusive está sempre Também está na Rádio Ondas FM Toda terça-feira Com quadro tabelinha A gente falando de futebol O Anderson Guerreiro Também é um brilhante comentarista Faz um trabalho de reportagem Ele está fugindo do Dudu Eu não estou fugindo do Dudu não Mas o Dudu Ele é mascarado No sentido De botar uma pilha Ele realmente está Numa posição Que já foi um grande jogador Um jogador consagrado Mas justamente por isso Ele faz valer Desse patamar Para poder botar Uma pilha nos amigos Dizendo que Esse amigo é mascarado Também Ele transmite Essa característica Esse predicado Digamos Marcelo Para os seus companheiros Dentro das quatro linhas E eu fiquei sabendo Também que ele faz Exigências inúmeras Ele só chega Na hora do jogo Tem carro para ele Olha ele aí Olha a máscara Para ele botar A camisa TNT Uma grana danada Tudo isso é cobrado Está levando o cascalho Do patrocinador Pode ter certeza disso É ele falou Que só aparece Nesse perfil Ele é cheio de coisa O cara tem mesmo máscara Só porque Foi um jogador Muito do mediano Agora fica tirando Um ano de estrela Ainda mais se ele jogasse Bola Igual Você conhece o Jajá? Não Não conheceu o Jajá O Jajá O ano passado Ele tinha mais de 3.500 gols Nós falamos aqui No placar nos esportes O Lucas deve se lembrar Dele Você conheceu o Lucas O Jajá? O Jajá tinha mais de 3.500 gols Encontrei com ele Lá no estádio Marcelão Ele falou Dudu Nunca jogou nada Mascarado Sem vergonha Que para aparecer Aqui na TV Existe um monte de coisa Água Perrier É Toalhas egípcias Vê se pode Você é fotógrafo de óculos Já disse O cara falaram Que ele está A casa do Jerry Lewis O cara veio aqui Uma marra danada Mas como é que você aguenta Ele é terça-feira? Toda terça-feira Meio dia Na Rádio Ondas FM Agora a gente vai retornar Em fevereiro Teve essa pausa Por conta do futebol Mas agora começa o cariocão Não sei como é que eu vou fazer Ele aqui na TV Rael TV simples Humilde Mas não é um povo simples Nosso cabista Não sei como é que a gente vai fazer Com o Dudu aqui não Estou preocupado A gente bota um tapete vermelho E fica tudo em casa Mas é isso mesmo Leandro França Chegando ao fim aí Legal pra caramba Meu amigo Foi uma honra Recebê-lo aqui na TV Rael Honra foi toda minha Mais uma vez Sempre que posso Estou acompanhando você Pela Rádio Ondas Obrigado Não consigo acompanhar O Onda Nervosa Confesso a você Que já até liguei Para assistir um pouquinho Do seu programa Mas não consigo assistir sempre Porque domingo Esse horário A garotada está ocupando O nosso tempo Você ainda não os tem Mas eu já tenho três Sendo que um casal de gêmeos Os caras dão Um trabalho danado Então nem sempre Eu posso acompanhar O seu trabalho Mas na região em foco Sim Esse sempre que eu posso A gente no carro Então em casa Está acompanhando E é um privilégio Contar com você Aqui na TV Rael Com o Placar dos Esportes Trazendo essa barba Do Dudu E animando aqui A segunda-feira Da nossa programação Aqui na cidade mais linda Do mundo A nossa terrinha Já começando semana que vem Se Deus quiser Graças a Deus Segunda-feira O Placar dos Esportes Estará de volta Marcelo É um prazer enorme Você é um amigo De longa data Uma pessoa que é minha amiga Fora das câmeras também Eu queria mandar um abraço A minha amiga Simone Cortez A toda a sua família Todo mundo assistindo Você em casa É um abraço especial É o povo de Arraial do Cabo Que é um povo ímpar É um povo de uma cultura De uma tradição Espetacular Que não tem igual Eu tenho muito orgulho De ser cidadão cabista É algo que está Um quadro lá em casa E de fazer parte também Da TV Arraial Desse time forte Que já arregaçou as mangas Nesse início de ano Mais uma vez Parabéns pela bela programação Que você está Proporcionando aos telespectadores Marcelo Vamos em frente Meu cara Sucesso para você Muito obrigado pelo convite A partir de segunda-feira Espero encontrá-lo aqui Eu não Eu vou ficar em casa Acompanhando você pela televisão Mas você, Dudu e a turma aí Trazendo as notícias Do futebol Fala, Arraial Chegando ao fim Lembrando que nesse programa Você pode acompanhar A luta Não solitária Mas quase que solitária Do Ângelo Meu amigo Ângelo Ângelo Quebra galho Ângelo nessa luta Junto com Sadam E com o Serginho Carvalho Vereador Na busca pelos direitos Do nosso povo Abastecimento de água Da Prolacos Não está nada legal Falamos também Nesse assunto Que está aí Nos bastidores da cidade Esse negócio de conta de luz Da prefeitura cortada Ou não Eu expressei minha opinião Não pague mesmo Tendo o jurídico competente Entre com o processo Contra a ântua Porque o serviço É de péssima qualidade Volto a falar Cachorro fez xixi No posto Acabou a luz Ao do cabo Deu um vento mais forte Acabou a luz Ao do cabo Choveu Acabou a luz Ao do cabo Se eu pudesse Eu também não pagava Lembrando também Que o nosso faro fino Repórter mais competente Talentoso Na nossa região Vini Pereira Esteve na rua Ao do cabo Apostando a questão Da apreensão Dos jovens Aqui na cidade Falou aí também Vários outros assuntos Pertinentes A nossa cidade E no falar real Também recebemos A presença Do ilustre presença Dos maiores comunicadores Da região Eu particularmente Adoro ele Acho o cara competente Para caramba Ao meu lado De olhos verdes Azulado Louro Um norueguês Um pêssego Fantástico Leandro França E você pode assistir Leandro França De segunda a sexta A partir das 11h15 Rádio Ondas 97,7 Você viu o vozeirão 97,7 De segunda a sexta Na FM Daqui da nossa região Né Esse programa Você vai assistir Não mais Não fala aqui Todo dia Que você assiste A partir das 17h Não Você no Facebook Você vai encontrar Esse programa E no Youtube A partir das 22h De amanhã E durante as reprises Na TV Arraial Você vai poder acompanhar Essa entrevista Com o Cristiano Alves Carvalho Filho do seu Abilde Que matou a pau Aqui na terça-feira Cristiano Um beijo pra você Também tem o Ando Ângelo Também esse Guerrilheiro Solitário Aí você tem mais Os vereadores Prefeito Tem um monte de gente aqui Tem mais Vini Pereira Lucas Fialho Adam Lambert E essa é a TV Arraial O canal que mostra A nossa gente A gente volta na terça-feira Ao vivo Às 15h Saúde e paz Um beijo grande Tchau gente Programa Fala Arraial E aí